Eu vou ver se eu vim de São Miguel, jogar ali na Arena Feidão. Abrão atrapalha demais. Vai queimar até o telefone ali. Ainda bem que eu encerrei a live. Ficava a live. Eu estava a live. Eu estou procurado. Eu estou procurado. Eu estou procurado pelas meninas. As meninas me procuram direto. Não é? Aí você fica gravando assim. É marcação, é marcação. David Silva, David. David o que? Foi mal, Valinho. Foi mal não. Foi péssimo. Foi mal. 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 Pé da bola, Eli. Foi mal. Foi mal. Olha tudo. Foi mal. vai mesmo é o de mais um milhão da quadra e barro duro um título ver aí é e aí o que é pesado é o galinho não tá mais ou menos quiser dar Vai para o chão também. Vai para o chão. Vai para o chão. Vai para o chão. Espera ele para o chão. Espera ele para o chão. Vai para o chão. Bateu? Não vai não. Estou na mesma. Estou na mesma. Está na mesma. Eita, bateu. Parabéns. Valeu galinho. Gravei vim. Gravei. Gravei vim. Gravei vim. Valeu, Cassie. 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 Valeu, Cassie.